Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui no Gran Cursos da disciplina Direito Internacional. E hoje vamos para uma dica sobre uma das medidas de saída compulsória do estrangeiro que a sua banca mais gosta de cobrar nos exames da OAB. Vamos falar hoje de expulsão. E por que ela gosta tanto de cobrar isso, professora? Porque é uma das medidas que sofreu mais alterações com a Lei 13.445. Portanto, para a sua prova, você vai levar duas informações sobre expulsão. Primeiro, você vai compreender o que é a medida, em quais situações ela pode acontecer e, na sequência, quais são as hipóteses em que esta medida não será implementada. Vamos dar uma olhadinha então? Veja, primeira coisa, o que é a medida? É uma medida administrativa de impedimento de reingresso por um prazo determinado. Então, aqui eu coloquei na dica só os pontos mais importantes. A partir de uma sentença condenatória transitada e julgada. E não é uma condenação por qualquer coisa, tá? Tem que ser uma condenação por um dos crimes tipificados no Estatuto de Roma. Vamos relembrar aqui que são os crimes Guga, genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e o crime de agressão. Ou ainda, uma sentença por crime comum doloso, passiva de pena privativa de liberdade. Portanto, já sei o que é a medida. Agora, eu preciso compreender em quais situações ela não vai acontecer. Porque, como advogado privado, você vai ter que estabelecer a defesa do seu cliente a partir dessas hipóteses de impedimento. Vamos dar uma olhadinha? Não se procederá à expulsão se, primeiro, a medida configurar uma hipótese de extradição não admitida. Ou ainda, se o expulsando tiver, atenção, filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou sócio-afetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. Ou ainda, se ele tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil. Perceba que aqui esse cônjuge ou companheiro não precisa ser brasileiro, ok? Ou ainda, se ele tiver ingressado no país antes de completar 12 anos de idade e reside aqui desde então. Ou ele tem mais de 70 anos e mora no Brasil há mais de 10 anos. Fazendo ali aquela remissão indireta ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Estatuto do Idoso. Portanto, minha gente, dica importante. Saber o que é a medida de expulsão e em quais situações ela não acontecerá. Gostou dessa dica? Então, dá um joinha aqui, já compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Por quê? Porque com isso você terá acesso a conteúdos exclusivos como esse. Até a próxima!